Olá, o meu nome é Cristina Chaga e sou professora do quarto ano e hoje nós vamos para a nossa aula de geografia. Vamos entender a relação do trabalho entre o campo e a cidade. E você aqui em Poju, onde é que você mora? Você mora na zona rural ou na zona urbana? Vamos entender a relação entre o campo e a cidade. Vamos entender a importância do trabalho do campo, o que traz para a cidade e também o trabalho na cidade, as indústrias que tem relação, que mandam alguns produtos para o campo. Vamos lá para a nossa aula. Como eu digo a vocês, leitura é muito importante. Então vamos ler o nosso texto para compreender, extrair dele os fatos e a relação entre o campo e a cidade. Vamos comparar as características e o desenvolvimento do trabalho no campo e na cidade. Observe a relação entre o campo e a cidade. As cidades e a capital, tecnologia e produtos industrializados. Já nas áreas rurais temos alimentos, como a gente vê na feira, as matérias-primas que estão plantadas lá, que são mandadas para as indústrias. Então se você observar, tem muita relação. Aqui em Pojuca mesmo tem os higienes que são plantados, a cana de açúcar. Essa cana de açúcar são levadas para a usina e na usina, na indústria, né? São transformadas em outros produtos, como álcool, açúcar e outros produtos feitos da cana de açúcar, que é a matéria-prima. Vamos ler mais um pouco. Quem lê, aprende. Observe que as pessoas realizam atividades diferentes. Área rural, que é o campo. O que as pessoas fazem lá? As pessoas que vivem no campo se dedicam a atividades como agricultura, precuária e extrativismo, que é tirar da terra, extrair aquilo que ele precisa. Então veja a diferença, né? Tem a agricultura, a pecuária, que é a criação de animais, o extrativismo. E as pessoas começam a entender, a partir daí, que pode vender, que pode mandar. E com o crescimento da população, foram desenvolvidas técnicas para aumentar essa produção. Antes, como a gente já viu em algumas aulas de história, de geografia, já vimos que as pessoas plantavam, trocavam aqueles produtos e, às vezes, plantavam aquela agricultura de subsistência, que é aquela agricultura que você planta para você e sua família sobreviver. Agricultura de subsistência. A partir daí, a população aumentou e precisou aumentar produções. Vamos aprender mais um pouco? Leiam aí na sua telinha. Observe que as pessoas realizam atividades diferentes. Área urbana, que é a cidade. As pessoas que vivem na cidade, se dedicam, em geral, a atividades comerciais e industriais. Comerciais, por quê? Eles vão pegar nas indústrias, vai ter aquele comércio, como a gente já aprendeu, e vão trabalhar em lojas, supermercados, para vender esse produto. Produtos que as indústrias produzem. Produzem através de matéria-primas que vêm do campo, que vêm da zona rural. Então, veja a importância, né? O campo produz a matéria-prima, que vende para as indústrias, que produzem vários alimentos. Diferente, você vai na feira, compra uma fruta, passa no liquidificador, fez seu suco. Mas você também comprou. Ali tem uma venda, ou é um trabalho de alguém vender aquela fruta. Ou você vai no supermercado, compra o suco na caixinha, bota o canudinho e toma. Então, esse processo já vai a diferente. Alguém pega essa matéria-prima, manda para a indústria, outro já produz a embalagem, outro já produz o canudinho. E já tem, veja, quantos trabalhos envolvidos aí e a relação do campo com a cidade que nós vamos ver. Vamos ler esse texto aqui. Relação do campo e a cidade, para você entender melhor. O campo e a cidade possuem funções e atividades diferentes, porém se complementam, um complementa o outro. Cabe ao campo a produção de alimentos que serão consumidos e diversos tipos de matérias-primas que as indústrias transformam em bens de consumo. Tecido, calçados, móveis, alimentos industrializados e outras coisas. As cidades se urbanizaram em função principalmente da atividade industrial e do crescimento do setor de serviço. O campo precisa se tornar mais produtivo para atender o crescimento do consumo nas cidades. Com o desenvolvimento industrial, o campo precisa da cidade para comprar máquinas e tecnologia para aumentar a produção. Então, ao se urbanizar, a cidade precisou do campo e o campo teve que aumentar a sua produção. E para isso tiveram o que? Que comprar máquinas, comprar outros produtos, comprar novas tecnologias para aumentar a produção. E veja agora o trabalho em Ipojuca. O que temos aqui em Ipojuca? Temos agricultura de subsistência, que muitas famílias plantam, colhem e vêm vender aqui na feira também. Tem indústria como os canaviais, as usinas de cana. E temos também o complexo de suap. Quando chega o final da nossa aula, nós temos um desafio. Veja que eu mostrei para vocês Ipojuca o que tem aqui. Então, vamos ver. Pesquise e escreva cinco tipos de atividades que temos aqui na nossa cidade e cinco tipos que tem no nosso campo, na nossa zona rural. E você vai gravar um vídeo e vai mandar para mim contando o que você pesquisou. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho